A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no do centésimo, sexagésimo, quinto dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Esther. No dia de hoje, iremos conhecer a estrutura do livro. Autor desconhecido Tema O Cuidado Providencial de Deus Data 460-400 a.C. Considerações preliminares Depois da derrota do Império Babilônico e sua conquista pelos persas em 539, a sede do governo dos exilados judeus passou a Pérsia, a capital Sussan. É o palco da história de Esther, durante o reinado do rei Açoeiro, seu nome hebraico, também chamado de Xerxes I. Seu nome grego, que reinou em 486 a 465 a.C. O livro de Esther abarca os anos 483 a 473 a.C., do reinado de Açoeiro. Sabendo-se que a maioria dos eventos ocorreu em 473, Esther tornou-se rainha da Pérsia em 478 a.C. Cronologicamente, o episódio de Esther na Pérsia ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, isto é, entre o primeiro retorno dos exilados judeus de Babilônia e da Pérsia, para Jerusalém em 538 a.C., chefiados por Zorobabel, e o segundo retorno chefiado por Esdras em 457 a.C., Embora o livro de Esther venha depois de Neemias em nosso Antigo Testamento, seus eventos realmente ocorreram 30 anos antes da volta de Neemias a Jerusalém, em 444 a.C., para reconstruir seus muros. Enquanto os livros pós-exílicos de Esdras e Neemias tratam de fatos do remanescente judaico que retornar a Jerusalém, Esther registra um acontecimento de vital importância ocorrido entre os judeus que se encontravam na Pérsia. A importância da rainha Esther vê-se não somente no fato dela salvar o seu povo da destruição, mas também por conseguir para esse povo segurança e respeito num país estrangeiro. Esse ato providencial tornou possível o cargo de Neemias na corte do rei por décadas seguintes e sua escolha para reconstruir os muros de Jerusalém. Se Esther e os judeus, inclusive Neemias, tivessem perecido na Pérsia, o remanescente em Cris em Jerusalém, talvez nunca tivesse reconstruído a sua cidade. O resultado da história judaica pós-exílica certamente teria sido outro muito diferente. Embora não se conheça o autor do livro de Esther, as evidências internas do livro revelam que ele conhecia pessoalmente os costumes persas, o palácio de Sussã e, por menores, da pessoa do rei Assuero. Isso indica que o autor provavelmente morava na Pérsia durante o período descrito no livro. Além disso, o apreço do autor pelos judeus, bem como seu conhecimento dos costumes judaicos, sugerem que ele era judeu. O propósito do livro O livro tem um propósito duplo. Primeiro, foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. Embora o nome de Deus não seja mencionado especificamente, a evidência patente da sua providência no decurso de todo o livro. Segundo, foi escrito também para prover um registro e contexto histórico da festa judaica de Purim, e assim manter viva para gerações futuras a lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia, conforme a festa da Páscoa e o grande livramento dos israelitas da escravidão no Egito. A visão panorâmica O livro de Esther enseja um estudo do caráter de cinco personagens principais do referido livro. Primeiro, o rei persa, Açoeira. Segundo, seu primeiro ministro, Ramã. Terceiro, Vash, a rainha que antecedeu Esther. Quarto, Esther, a formosa moça judia que tornou-se rainha. E quinto, Mardoqueu. E exaltado no fim. A figura principal nos eventos do livro é Mardoqueu, pois ele influenciou a rainha Esther e lhe deu conselhos retos. A providência de Deus está presente em toda a parte do livro. É vista primeiramente na escolha de uma virgem judia chamada Radassan, em hebraico, o Esther, persa e grego, para ser rainha da Pérsia. Numa hora, crítica da história dos judeus. A providência de Deus é novamente evidente quando Mardoqueu, primo de Esther, que a criara como filha, foi informado de uma trama para assassinar o rei, denunciou-a, salvou a vida do rei e seu ato foi registrado nas crônicas do rei. Isso o rei descobriu providencialmente num momento certo durante uma noite de insônia. O ódio de Ramã alimentava por Mardoqueu, estendeu-se a todos os judeus. O Gordil, um orendo complô, e, usando de fraudulência, persuadiu Assuero a promulgar um decreto para exterminar todos os judeus no dia 13 do mês Adar. Mardoqueu persuadiu Esther a interceder junto ao rei a favor dos judeus, depois de um jejum levado a efeito por todos os judeus de Sussã, de três dias de duração. Esther arriscou a sua vida ao aproximar-se do trono real sem ter sido convocado. Obteve o favor do rei e denunciou o funesto complô de Ramã. A seguir, o rei mandou enforcar Ramã na força que este preparava para Mardoqueu. O segundo decreto do rei possibilitou aos judeus triunfarem sobre os seus inimigos. Essa ocasião motivou uma grande celebração e deu origem à festa anual de Purim. O livro termina com um relato da fama de Mardoqueu. Características especiais Cinco características assinalam o livro de Esther. Primeiro, é um dos dois livros na Bíblia que levam o nome de uma mulher, sendo Ruth o outro. Segundo, o livro começa e termina com uma festa e menciona um total de dez festas ou banquetes no decurso das quais se desenrola boa parte do drama do livro. O terceiro livro de Esther é o último dos cinco rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, chamados Radiografa, Escritos Sagrados. Cada um desses rolos é lido publicamente em uma das grandes festas judaicas. Este aqui é lido na festa de Purim, em 14 a 15 de Adar, que comemora o grande livramento do povo judeu na Persia, durante o reinado de Esther. Quarto, embora o livro mencione um jejum de três dias de adoração, não há qualquer referência explícita a Deus, a adoração ou a oração. Aspecto este que tem levado alguns críticos a incensantemente questionarem o valor espiritual do livro. Quinto, embora o nome de Deus não apareça através do livro de Esther, sua providência perante em toda parte do mesmo. Nenhum outro livro da Bíblia ilustra tão poderosamente a providência de Deus ao preservar o povo judeu, a despeito do ódio demoníaco dos seus inimigos. Por fim, o livro de Esther e o Novo Testamento. Não há referência ou alusão a este livro no Novo Testamento. Todavia, o ódio de Ramã aos judeus e seu complô, visando o extermínio de todos os judeus do Império Persa, é uma prefiguração do Antigo Testamento, do Anticristo no Novo Testamento, que procurará destruir todos os judeus e também os cristãos no final da história. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Amém.